121 Maria da Conceição de Lima Tavares, 59 anos, causa morte, embolia pulmonar. 122 Arlinda José Firmino dos Santos, 27 anos, causa morte, perfuração de arma branca. Opa, anote aí, a 122 é minha, com essa já são 3.429, só esse ano. 123 Luiz Carlos Firmino dos Santos, filho, 5 anos, causa morte, idem. Outro e novinho, hein? Maravilha, é filho da Arlinda, né, pelo sobrenome. Acho que era. Coisa boa, em família melhor, dá mais tesão. 124 Raiza Maria Firmino dos Santos, 9 anos, causa morte, perfuração a faca. Ah, foi uma chacina em família, ô delícia, 3 pontos pra mim. Diz aí quem foi o autor, Claudio Lu, pra eu ir na casa dele, congratular. 125 Luiz Carlos Firmino dos Santos, 30 anos, causa morte, hemorragia motivada por agressão física. Pera aí, devagar, que desse jeito eu já tô perdendo as contas. Com os quatro da família Firmino dos Santos, já somos 3.432, só esse ano, só esse ano. Agora, o homem mata a família inteira, aí vem a vizinha assim, lincha ele até a morte. Tá vendo como são as coisas, meu querido? Eita cidade do cão, eita cidade minha, Claudio Lu, tô bem na fita ou não tô? Tá, 126, 126, 126. Benedito José Aguiar do Livramento, 52 anos, causa morte, insuficiência respiratória. Nesse conta não, interessa só o homicídio. O homicídio é que é a glória. Quero bater esse recorde por metro quadrado. Números jamais vistos na história de São Leopoldo das Glórias. Satanás mora aqui, rapaz. Tá pensando o quê? O que é que é isso? Vai atender telefonema na hora do expediente, Claudio Noor? Pode não! Vai, conta aí os mortos, meu rapaz. Viu? Algum problema, Claudio Noor? Não. Tá precisando de ajuda, rapaz? Eu tô aqui, viu? Não, não, não. É uns probleminhas lá em casa. Essa conselhinha aí eu conheço bem. Quer um conselho de amigo, querido? Antes viúvo do que traído. Bem, onde é que eu estava mesmo? Aí, sentado, contava o número 126. Foi morte e morrida esse infeliz. 127. Valdixon Pereira da Cruz, 20 anos. Causa morte, ataque de tubarão. Ataque de quê? Tubarão. É um bicho. Tem muito aqui em São Leopoldo das Glórias. Com esse ataque já são uns seis só esse ano. Minha Virgem Santíssima! Ainda bem que não tem desses bichos lá no inferno. Bora, adianta. Adianta, Claudio. O próximo, vamos levantar. Tá na outra pasta. Vem pegar outra pasta. Vamos, adianta. Eu tô com pressa. Pega aqui. Vamos. O próximo. Aqui. Vai, abre essa pasta e me diz. O próximo. Vamos, vamos. 128. Adroline de Assis Francisco Luna, 29 anos. Causa morte, falência múltipla dos órgãos. Mas faliram motivados pelo quê? É leucemia. Estava na fila de transplante e não apareceu doador, não foi isso? Isso. Isso na minha terra tem nome, Claudio Nô? Assassinato. Ponto pro senhor. Não, não, não. Essa eu vou perdoar. Estou com 3.432. Ainda. Agora. Adroline, que nomezinho de mau gosto, hein? Deve ter sido promessa. Só se for pra mim. Claudio Nô, meu amor. Adianta, adianta. O próximo. 129. José Carlos, sem registro. Causa morte, desconhecida. Ei, nem vem aqui. Esse é do papai aqui. Causa morte desconhecida? Ora, faça-me o favor, Claudio Nô. Ninguém morre de... Tava vivo assim. Morreu. Pense comigo. O cara não tem sobrenome. Não tem idade. Causa morte desconhecida. Ora, tá na cara que é indigente, meu querido. Deve ser morador de rua. Morreu de desnutrição. Claro. De fome. E de fome ninguém morre, Claudio Nô. De fome a pessoa é assassinada. O 129 é morte matada na cabeça. Esse é meu. 3.433 pra mim. Só de janeiro pra cá. Vale lembrar. Pro senhor só serve homicídio, né? Claro. Homicídio é que é a glória. Homicídio é que é a glória, meu querido. Morrer por morrer, todo mundo morre. É natural. Agora, o bom mesmo é quando alguém morre pela conta de outro. O cara pensa que é Deus, vai lá e pá! É bom demais. Deus, o de verdade, lá em cima fica invocado. Vixe, tu precisa ver. Imagino. É 130, Manuel, Cassimiro, Botelho, Dantas. Eita, agora é aquele ônibus que virou. Ops. Hora do lanche, né? Vá lá comer, meu querido. Bom apetite. Vamos, Claudio Nô. Adianta, atiliza. Vamos. Olha, cuidado aí na rua, hein? Vá lá comer, meu querido. Com ficou preparada. E aí? Dizia aqui assim. Meu Deus. Ai meu Deus. Olá querido, que bom que você voltou, vambora Claudiano, adianta, adianta. 3.439 homicídios, só esse ano, só esse ano. 3.439 homicídios, só esse ano, só esse ano.